Tu fale a montanha, da montanha ao monte Cavalo de sombra, cavaleiro monge Por casas, por prados, por quinta e por fontes Caminhais aliados Do vale a montanha, da montanha ao monte Cavalo de sombra, cavaleiro monge Por planos desertos sem ter horizontes Caminhais libertos Amor Amor Pulando cerca de arame Pisando em morro de pedra Andando em leito de rio Era museu e um cavalo E era um cavalo bravio Casco de lâmina forte Olhar de chão, de montanha Crina de véu e pavio Ele bofando, fagulha e eu Contraído de frio Mandado pelo barroso Era museu e um cavalo Indo de encontro ao vacio Éramos nós e os cavalos Feitos do mesmo feitio Vindo de todos os lados E sobre eles sangrentos Seus cavaleiros sombrios Éramos nós e os cavalos Éramos nós e os cavalos A nos causar calafrios Todos os outros já mortos Por essa causa contrária Que se chamou poderinho Eu com a bala no peito E o meu alazão Nos baixinhos Caímos da cordilheira Deixando a causa nas lendas Pra quem quiser Desafio Deixo a rédea solta Um raio de voar Meu velho bairro Que comigo é quem Passeia e nem olho O alaio Grima de vento De maio Coração de lua Cheia Naquele doce Embalgo do ar É meu cavalo Sonho e vento Uma luz briga E alguém alça um carro Sonho tudo quando falo E acaba a fantasia Minha Rua Do vale a montanha Da montanha ao monte Cavalo de sombra Cavalo de sombra Cavaleiro Valer o monge Por quanto é sem fins Em ninguém Que o conte Caminhais em mim Deixando-se Trinta-se Minha Deixando-se Trinta-se Trinta-se Obrigado.